Eu vou te dar alguns mecanismos, algumas formas de você descobrir se ele é empregado de alguma firma, se ele é empregado de alguma empresa. Você pode pedir para o juiz, dentro da execução, enviar um ofício para o CAGED. O CAGED é um cadastro geral das pessoas que têm carteira assinada pelo Brasil afora, das pessoas que têm algum vínculo de emprego. Se não me falha a memória, é o Ministério do Trabalho, é um Ministério do Governo Federal que controla esse cadastro. Você pode pedir para o juiz oficiar, às vezes você vai descobrir que o seu devedor é empregado lá no interior de Minas Gerais, por exemplo. É um mecanismo para você descobrir se você não souber, se o exequente não souber. Uma outra forma de você descobrir é pedir para o juiz, através do CISBAJUD, uma nova funcionalidade do CISBAJUD, trazer para o processo o extrato da movimentação bancária do executado. Professor, isso não é quebra de sigilo bancário? É, absolutamente é. Mas o que faz a execução se não entrar no patrimônio do executado? Como você vai entrar num patrimônio sem conhecer? Então tem que trazer o extrato bancário dele. Obviamente que se ele quiser colaborar e ele já informar, sou o empregado da empresa tal, você não precisa chegar nesse ponto. Mas pedir para o juiz trazer o extrato da movimentação bancária para identificar se lá há créditos repetitivos de uma mesma empresa vai te permitir descobrir se ele é empregado de alguma empresa ou não. Por quê? Porque aparece lá, vem lá o salário todo mês, entre o dia 5, entre o dia 10 e aparece a origem. É a empresa tal que está depositando. É uma verba salarial.